Minha criança não me escuta, não me obedece. O que eu posso fazer? Muitas vezes a gente se sente ignorado, né? A gente tá falando pra criança que não pode fazer determinada coisa, ela vai lá e faz. Quais são os motivos pelos quais, na maioria das vezes, as crianças não nos escutam? Principalmente quando nós estamos falando de crianças neurodivergentes, com autismo, déficit de atenção ou dificuldades, atrasos no desenvolvimento. Nós temos que pensar no faculdade número 1, que essa criança não entende, que essa criança não interpreta adequadamente o que a gente quer dizer. Muitas vezes a gente fala, ah, ele entende muito bem sim. Só que crianças que têm dificuldade na comunicação, têm dificuldade também na discriminação do que ela tá ouvindo. Na comunicação receptiva. Então o primeiro ponto é a gente cuidar dessa interpretação. Ter certeza que a criança sabe o que fazer no lugar do que a gente tá falando não. Se não é pra ela fazer aquilo, então o que ela deve fazer? Como é que a gente pode ensinar isso? Mostrando. Levando a criança com a ajuda física, garantindo o acerto dela. Fazendo junto com ela. Pra que ela, então, associe o significante do que ela tá ouvindo com o significado, que é o que ela precisa fazer. Um outro ponto que também é muito comum é a criança ainda manter maturidade pra fazer aquilo que a gente tá pedindo. A gente tá pedindo uma coisa que ainda não é compatível com a idade dela. Que ela ainda não tem autocontrole e condições de fazer o que a gente chama de controle inibitório. Controle inibitório é aquilo que a gente, olha que vez, já fez. Sabe assim? Quando, uuuh, falei. Até nós, adultos, passamos por isso. Uuuh, não era pra ter feito isso. Acabei de fazer. Já me arrependi, mas não tem como desfazer. O nosso cérebro tem um comandante aqui na parte frontal que só fica maduro completamente com 20 e poucos anos de idade. Então, uma criança pequena ainda tem muita dificuldade nesse controle. Outro fator muito importante é que nós falamos muitas coisas ao mesmo tempo. Não, Teodoro, não é pra mexer nesses sapatos. Arruma e não quer que você jogue daí. Eu já te falei várias vezes que não é pra você fazer isso. Quais dessas 50, 30 palavras significa não joga? Nós falamos muitas coisas e a criança até, muitas vezes, acha engraçada. Porque a minha cara ali de desespero, de pavor, de... A criança ri, muitas vezes, de nós. Porque a gente sai, né? A gente perde, a gente se desregula ali completamente. Então, falar pouco de preferência, mostrando uma imagem pra crianças que têm dificuldade na contenção. Um outro fator que faz com que as crianças não nos escute é quando elas estão entretidas, brincando, fazendo algo que é importante pra elas. Mas que, pra quem tá olhando de fora, aquilo não tem a menor importância. Só que, pra criança, é o mundo, é a vida dela. E a gente chega falando de outro assunto. A gente chega falando de outra coisa. Até, querendo brincar com ela, muitas vezes, a gente interrompe aquela linha de raciocínio que ela tem e vem falar de outro assunto. Isso faz com que, muitas vezes, a criança aprenda que nos ignorar é melhor. Porque a gente vem e fala uma coisa que não tem a ver com o que ela precisa naquele momento, pelo menos no conceito dela. E ela prefere, então, blindar a nossa fala e ignorar, fica fazendo as coisas dela. E um outro fator muito importante e muito preocupante, o pior de todos eles, é quando nós não somos reforçadores pra criança. O que isso quer dizer? Que não é prazeroso pra ela ficar com a gente. Quando a gente se torna e tem um papel chato, aversivo pra ela. E aí, o que ela vai fazer? Ela vai blindar. Ela vai fugir. Ela vai se esquivar. Ela vai virar. Ela vai sair de perto. E ela se protege não acessando o que a gente tem pra fazer. E aqui, então, fica a nossa reflexão. Se você acha importante tudo isso, já dá um joinha nesse vídeo. E aqui, eu coloco uma reflexão. Será que nós estamos conseguindo nos conectar com as nossas crianças? Ou será que a nossa relação está baseada em críticas, reclamação, demandas atrás de demandas, pedidos atrás de pedidos, e a gente está se afastando cada vez mais dos nossos pequenos? Me escreve, o que você sente quando você ouve o que eu estou falando nesse vídeo. Beijo e até o próximo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri